Bom dia, bom dia galera! Hoje é o dia, hein? Hoje quinta-feira, dia 2 de fevereiro, são exatamente 10h52 da manhã. Vou abrir aqui a rifa, a ação, veja lá como queiram chamar. Tá lacrado, tá? E bem lacrado. Já quero agradecer ao pessoal que participou aí, muito obrigado. Desejo sorte, né? Ao ganhador ou ganhadora. Lembrando que eu vou prestar assistência aí, explicar, ensinar como é que instala, como é que mexe, como é que manuseia. Pra quem não sabe, deixa eu pegar aqui, o que foi o sorteio. Pra quem não sabe, o sorteio foi disso aqui. Essa câmera IP. Tá? A câmera é um robozinho IP. Ela pode ficar assim, como também ela pode ficar assim. Desde já também quero falar o seguinte. Agora em março não, mas lá pra... Lá pra meado do ano, eu vou estar fazendo uma outra... Uma outra ação aí. Vai ser de uma câmera também, mas só que vai ser daquela... Aquela Speed Domini. Tá? O valor vai ser um pouco mais alto que isso. Que eu fiz aqui. Mas recomendo também, quem quiser participar, participar aqui. É uma câmera muito boa. Muito boa mesmo. Ela capta áudio. Dá pra falar com as pessoas no ambiente. Dá pra ouvir o que tá acontecendo no ambiente. Ela tem zoom. Ela acompanha. Ela faz o acompanhamento se acontecer de uma invasão, né? Pra pessoa adentrar o local. E é isso aí. Sem mais delongas. Vou estar abrindo aqui, galera. Vou ver aqui que... Isso aqui também tem hora que é complicado. Mas cuidado pra não rasgar aqui. Opa, tá aparecendo. Não. Ainda nada. Opa. Tá difícil aqui, hein? Ainda bem que o telefone tá no suporte aqui. Ah, ligou tudo, mas não. Cadê o nome? Cadê o nome? Opa, apareceu. Opa. Dirce. Vamos ver quem ganhou. Dirce, Dirce, Dirce. O Dinorah. E o Wesley. O Wesley. O amigo aqui do serviço aqui. É. Pô, parabéns, irmão. Parabéns aí. Valeu. Aí, ó. Dirce. Tá aqui tudo rasgado, mas... Consegui abrir sem rasgar o nome. Valeu, galera. Até a próxima aí. Fui.